Júlio Moraes, Rainy Coach, a Correia Inteligente. Fala, corredores de plantão, tudo bem? A parada é a seguinte. Várias pessoas me perguntam, Julião, eu preciso alongar antes do treino? Depois do treino? Em qual momento eu devo alongar? Na verdade, o alongamento antes ou depois do treino, ele serve como um aquecimento. Na verdade, não tem o objetivo de melhorar a sua flexibilidade. Então, alongar 5 minutinhos, puxar o quadríceps aqui, puxar a ponta do pé ali, não tem problema. Surgiu um artigo científico que falando que você alongar antes do treino, você perde o quê? Força. Só que, na verdade, treino de flexibilidade pré-treino que te prejudica. Tá bom? E alongar depois do treino, aquele alongamento de 5 minutos, todo mundo faz, não tem problema. Nós chamamos que é um alongamento de volta calma. Mas você precisa fazer um treino de flexibilidade. Ou seja, melhorar a sua amplitude. Com isso, você previne algumas lesões. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exercícios. Bora lá? Galerinha, é o seguinte. Vou mostrar para vocês agora alguns exercícios para você treinar o quê? Sua flexibilidade e prevenir as lesões. Primeiro exercício vai juntar aqui as duas plantas dos pés, vai segurar com as duas mãos à frente e com os cotovelos, cotovelo, cotovelo, vai forçar a abertura e você vai inclinar o corpo à frente. Ou seja, você vai fazer uma abdução. Fica aproximadamente 30 segundos. Tá bom? Terminou? Você vai estender. Vou até ficar de lado para ficar mais fácil para vocês. Vai flexionar uma perna e estender a outra. E aí você vai inclinar o seu corpo à frente. 30 segundos aproximadamente. Terminou? Você vai estender a perna direita. Vai passar a perna esquerda por cima. E com o seu braço direito, você vai abraçar aqui. Abraçou. E vai rotacionar. Gira. E essa mão, a esquerda, vai ficar lá atrás. Tudo 30 a 40 segundos. Tá bom? Terminou? Você vai colocar a perna esquerda à frente. Perna direita atrás. E o que você vai fazer? Você vai tumbar essa perna. A ideia é que a parte lateral da sua canela encoste no chão. Encostou, você vai deitar sobre a perna. 30 a 40 segundos também. Terminou? A mesma perna esquerda. A perna direita em extensão. Você vai segurar aqui, com o seu braço direito, a sua perna esquerda. Estende bem. Estende, 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 estende. E puxa para o seu lado direito. E com a outra mão, vai pôr ela atrás. Caso você tenha dificuldade em estender essa perna, você pode colocar uma toalha também. Aí segura com uma toalha, tá bom? E para finalizar, você vai deitar de lado e vai segurar a perna lá atrás. Ah, Juliano, eu não estou sentindo alongar essa parte da frente. Então, você pode puxar a perna mais para trás. De 30 a 40 segundos também, tá bom? Nessa série, nós alongamos todos os músculos. Os músculos adutores, os músculos abdutores, quadríceps e posteriores de coxa. Tá bom? Então, lembrando, fizemos somente com a perna esquerda. Terminou a perna esquerda, vai repetir com a perna direita. Beleza, galera? Valeu, bom treino e gruda no Július. É nóis!